Mas aí Zé, e daí tá, a tua mãe te incentivou, isso e aquilo e tal, e onde foi o primeiro lugar que tu tocou, vamos dizer, recebendo? Tá, vamos começar, o pai tinha uma gaita verde, mas bem simplesinha, né, ele viu que acho que tinha futuro, né, pegou e vendeu duas vacas de cria e comprou uma gaita pra mim. Os vizinhos diziam, mas é louco, botar duas vacas de cria numa gaita, lá em Muitos Capões. E daí, começamos a tocar lá, eu e meus dois cunhados, né, primeiro baile, nós não tínhamos nem pedestal, ali ia amarrar o microfone numa cordinha, assim, né, e tu ia cantar, ia dar um vento, tinha que ir pra lá e pra casa, assim, ó, se embalar, nem que não quisesse. Mas daí eu vi que lá não tinha futuro, pra comprar equipamento e tudo, não tinha como, né. Daí eu, até eu trabalhar num pomardo, eu falei com o meu patrão lá, pedi uma ideia pra ele, né, daí eu disse assim, não, se tu quer seguir isso aqui, não é teu lugar. Vai lá pra cidade, ele gostava do meu trabalho lá, mas ele, se tu quer isso, não adianta. Deve me preocupar e começamos, né, na época tu lembra, eu, Luiz Depares, o Ivaldo e o Bertoletti, que agora ele até postou um cartaz no Facebook. Mas eu ia comentar isso contigo, que o Bertoletti, foi o, não, foi o Depares, né, o Luiz Depares, ele postou um cartaz de vocês ali. Sim, do tempo de uma bombacha branca, olha, aquele cartaz ali deve ser de 1988, por ali, né. Que na época eu queria te contratar e eles não queriam. Não, eu disse, mamã, vamos botar um guri novo aqui junto com nós, né, eu ainda era novo, mas já era um pouco mais dele. Não, e o Luiz não queria, né, mas depois ele aceitou, né, lembra? Depois que eu já não vivo somos até hoje. Sim, até hoje, tocamos um baile junto, depois paramos lá e montamos nós estradeiros aqui daí. O Tchentrevero. Tchentrevero. Que era eu, tu, o Collione, o falecido, meu sobrinho, o Cleto. O Cleto. O Ildo, não era o Ildo? Era o Ivaldo, era o Ivaldo, hein. O Ivaldo, bateria, e quem não... Aquela época foi muito... Tu era a guitarra, o Cleto baixo, o Ivaldo bateria, o Gaita, e o Fábio umas temporadas, né. E tinha o Bira também na Gaita Ponto. Bira, e o Bira, era o Bira, daquela formação era o Bira. E na Gaita Ponto, Castilho, aí tocamos vários bailes, né. Umas, vários bailes, mas o Rio Grande inteiro nós fizemos, lembra? Sim, aí que foi a época dos Fogões Daco, na época. Fogões Daco. Contrataram nós, aí nós andamos o Rio Grande inteiro, aí sim, pessoal, nós temos história para contar. Se nós começarmos a contar as histórias aqui de viagem... O primeiro show foi aqui na 713, na antiga. Eles tinham uma carreta, palco, durante o dia dava uma aula de culinária e à noite um show. Daí a Rita informou nós, agora não lembro o sobrenome da Rita. Acho que tu não lembra? Não lembro. Daí fizemos um showzinho ali e gostaram, levaram nós para o Rio Grande inteiro. A gente viajou bastante, vários... Era baile, final de semana e durante a semana show com a Daco. É verdade. Que eu fazia propaganda. É. Eu fiz uma propaganda e o Corbelino me... Não compre Daco, compre Daco. Quase que perdemos um contrato, pessoal, por causa dessa propaganda aí. Mas é, vamos tocar a música para esse pessoal aí, escutar o ronco dessa acordeona aí. Vamos, vamos fazer uma. Então, já que nós estamos passando uma crise, uma coisa meio ruim dessa pandemia, eu vou cantar uma música que foi gravada pelos garanchos há muitos anos. Coisas que eu vi. Eu vi o sol brotar no topo da coxilha Dando um banho de luz no meu rincão Eu vi a planta brotar no ventre da terra Vi a colheita ser transformada em pão Eu vi o berro dos animais no saleiro Já passeei nas campinas orvalhadas Eu vi meu povo abastado na fartura Vi a confiança do patrão com a peonada Eu vi, eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos guardais E o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse Visto as coisas que eu disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Eu vi o pampa dormir no colo da noite Ouvi o grito da coruja no morão Ouvi o canto fiel de um terno de rei Vi vagalumes a piscar na imensidão Vi a geada branqueando a rancharia Ouvi cordeomas e cantores em seresta Fios de bigode valerem por documento E o rio grande bailarem noites de festa Eu vi, eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos guardais E o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse Visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor